Toda gostosa, toda deliciosa Já chegou chegando, bebendo no pico e causando Tão bem pra ninguém, não é mole não Quando tocar uma rocha vai descendo até o chão Não tem vergonha de ser piquete, aí que ela desce Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Toda molhadinha, toda molhadinha Vestido encharcado, louzando a vaquinha Ai que delícia Toda molhadinha, toda molhadinha Vestido encharcado, louzando a vaquinha Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Já chegou chegando, bebendo no pico e causando Tão bem pra ninguém, não é mole não Quando tocar uma rocha vai descendo até o chão Não tem vergonha de ser piquete, aí que ela desce Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Toda molhadinha, toda molhadinha Vestido encharcado, louzando a vaquinha Ai que delícia Toda molhadinha, toda molhadinha Vestido encharcado, louzando a vaquinha Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Todo cinema, já que desco ano Eu só acho, já que desco no povo Toda gostosa, nem jealous As amigas pocadas quer uns Que eu socorro Toda a luz Toda a luz Toda a luz Toda a luz Toda anos